Quando sai, é bem melhor você falar com essas coisas Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez Lá no século, eu não queria ter você por um programa E apenas ter mais um em sua cama Não amante apenas nada mais Falando sério Entre nós dois, tinha que haver mais sentimentos Não quero ser amor por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando sério É bem melhor você parar com essas coisas Te olhar pra mim com olhos de promessas E depois saber o que cada vez você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo de fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você por um programa E apenas ter mais um em sua cama E eu quero ser mais uma em sua cama Por uma noite apenas nada mais Falando sério Entre nós dois, tinha que haver mais sentimentos Não quero seu amor por um momento Por quê? Porque Muité 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 P Citado À comatinha Muité 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 Obrigado.